E como hoje é segunda-feira, é dia do quadro Solidariedade aqui na tela da TV Unifev. Entre os exemplos de pessoas que mantêm obras e trabalhos para ajudar quem precisa, está a Associação Beneficente Irmã Elvira, fundada em 1954. Sono tranquilo, seguido por muitas brincadeiras. É assim parte da rotina da Associação Beneficente Irmã Elvira, localizada na rua Mato Grosso, na região central da cidade. Aqui são atendidas crianças de até 3 anos e são promovidos vários projetos sociais. Fundada em 1954, a entidade completou 60 anos no ano passado. Segundo a atual presidente, Mirce Pignatari Micelli, de um grupo de mulheres, nasceu a iniciativa e a vontade de colocar o projeto em prática. Inicialmente, a ideia principal era formar uma instituição para trabalhar em prol ao bem comum, dando amparo às crianças. Desde então, o grupo conseguiu apoio e tudo foi adequado para os atendidos. O objetivo principal é mesmo atender as crianças cujas mães precisam trabalhar fora. Então, a gente tem a preocupação de fazer com que a mãe trabalhe tranquila, não é? E melhorando assim a renda familiar, melhorando a situação social da família. Então, a gente tem uma preocupação de atendimento à família das crianças que ficam aqui conosco. E hoje, dezenas de crianças ocupam o espaço no interior da creche. Se divertem nos brinquedos, recebem o carinho das cuidadoras. Tudo de maneira disciplinada, desde muito cedo. As crianças maiorzinhas, elas têm uma atividade que a gente é vinculado ao MEC, a Secretaria Municipal de Educação. A gente também participa das atividades da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal. Então, a gente recolhe todas essas informações e repassa para as crianças. Elas têm a educação básica conforme a orientação da Fundação Maria Cecília. Maristela é uma das mães que confiam no trabalho da entidade. Todos os dias, é aqui que ela deixa a filha Alice, enquanto vai ao trabalho. E essa confiança não é à toa. Quando novinha, essa mamãe também passou pelos cuidados da Associação Irmã Elvira. Eu sou completamente feliz por ter já ficado aqui e hoje ter a minha filha aqui na mesma entidade. Assim, hoje eu saio para trabalhar, fico tranquilamente, assim, porque eu sei que ela está sendo bem cuidada. Então, acho que assim, hoje a entidade contribui muito para as mães que trabalham. E, assim, passa uma tranquilidade, né? Assim, as crianças hoje são bem cuidadas aqui. A Associação Beneficiente Irmã Elvira é a primeira criada em Voto Poranga e sobrevive com recursos do MEC e também pelo valoroso trabalho dos voluntários, que agem durante todo o ano com promoções e almoços. Falou para mim que a tua história de trabalho aqui, voluntário, é uma mistura com a sua própria história de vida. Conta um pouquinho do que representa para você esse trabalho voluntário. É como uma das voluntárias aqui? Uma, nós temos mais ou menos umas 50 voluntárias. Mas a minha mãe começou a trabalhar aqui no dia da inauguração e ela trabalha até hoje aqui como voluntária, né? De maneira que eu fui criada aqui dentro, eu nasci aqui, fui criada aqui e isso já é parte da minha vida. Eu acho que eu tenho, assim, o dever e o orgulho de dar agora a minha parte nessa instituição que realmente ela é uma parte da minha vida, é um pedaço do meu coração. E aí